Fala meus lindos, estamos aqui de volta para você que quer um descontinho, uma coisa boa para o seu Xbox, para o seu PC, junto com o Hype Game Programa Hypatro, temos alguns descontos para você. Descontos, por exemplo, de Xbox Let's Gold, Xbox Game Pass, onde você pode comprar para você, ou também você pode comprar e mandar o código de presente para uma pessoa que você queira presentear. Também tem diversos descontos de jogos da Steam, crédito de jogos da Microsoft, uma variedade de coisas para você acessar e você garantir o seu. É uma compra muito fácil, muito rápida, você pode parcelar, pagar no PC, pagar no crédito, pagar no boleto, muito de boa. E também lá embaixo da página tem um suporte onde você pode tirar qualquer tipo de dúvida, que a galera lá vai te ajudar rápido, beleza? Então é isso, a Sucesso no Hype Games é o primeiro link na descrição e vamos para o vídeo. Tivemos ontem o evento da Sony, que foi o State of Play, e neste evento, além de mostrar alguns títulos de VR2, eles mostraram algumas coisinhas, tipo Resident Evil e tal, jogos de Tuddy Party, e fizeram meio que dar atenção para o evento, foi o maior tempo do evento, que foi para mostrar o novo jogo ali da Rocksteady, que é uma sequência aos jogos do Arkham, que se passa cinco anos depois do jogo do Arkham, que é o jogo ali do Esquadrão contra a Liga da Justiça, né? Esse jogo, ele já pra mim, já estava meio que soando estranho, porque é aquilo, né? Jogos com diversos personagens, e focado em universos ali de heróis, eu não tenho muito uma boa experiência com eles, né? E a gente sabe no que está dando esses jogos. Mas, né, assim, era um negócio que a galera estava com um pouco de animação, pô, Rocksteady, a franquia Arkham, pra mim, é uma... Eu acho que dá pra falar que é a melhor franquia de super-herói que tem. É maravilhoso, joga em todos os Arkham, se você nunca jogou, do Asylum até o Arkham Knight. São jogos maravilhosos, histórias são maravilhosas, e eles conseguiram fazer um combate muito bom, que até hoje é um tanto replicado, né? A gente tem o Spider-Man, que replica mais ou menos isso. O Rocksteel Legacy é um pouco parecido, essa questão, né, de você ter, tipo, aquele sensor ali pra você defender a tempo e tal. E são jogos muito bons, são maravilhosos. Eu sou muito feliz, porque o meu super-herói favorito é o Batman, desde criancinha, e é bom que a gente tenha um jogo do meu super-herói favorito, sendo um dos melhores jogos do super-herói. E aí, a Rocksteel foi lá, falou, vamos fazer aqui o joguinho, né? Agora do Esquadrão Suicides, entretanto, eles vão enfrentar os heróis da Liga da Justiça, devido ao que aconteceu ali, né? Teve, tipo, uma lavagem cerebral que aconteceu nos habitantes da Terra, e todos os heróis ali, com a exceção da Mulher Maravilha, ficaram corrompidos. Então, a gente vai ter o Flash do Mal, o Batman do Mal e tal. A história, vendo aquele teaser ali inicial, eu achei interessante até, eu gostei. Pode ser uma história boa, a história da Rocksteel, geralmente, são legais. Então, assim, em quesito história, esse jogo pode ser até interessante. Entretanto, tudo começou a piorar quando apareceu a gameplay do jogo. Esse foi o primeiro ponto. A gameplay do jogo parece muito chata. A galera reclamou muito porque, por mais que a gente jogue ali, acho que são quatro, né? Personagens ali diferentes, eles parecem ser todos iguais, são todos personagens que ficam pulando e dando tirinho pra lá e pra cá, alguns high ground voando e tal, mas parece algo extremamente maçante, vendo essa gameplay. E esse foi um ponto que já chamou a atenção de forma negativa. O combate dele parece estar enjoativo. Não é um combate, assim, ruim e tal, mas parece estar enjoativo. Parece uma partida de Fortnite pra mim, que você fica pulando dando tirinho ali. Só que esse jogo não é um Battle Royale, né? Então, assim, o primeiro ponto que chamou a atenção de forma negativa foi esse combate. O combate do jogo não tá muito interessante. Eu vi muita gente que tava até um tanto hypado, porque, pô, Rocksteady, né, Batman e tal, tem um combate muito bom. E viu esse combate aqui e ficou extremamente decepcionado. E eu compartilho esse sentimento. O combate desse jogo não me chama muita atenção. Não é um negócio que fala Nossa, que divertido. Não é. Os personagens têm, sim, habilidades, formas diferentes até de se locomover e tal, mas no fim é exatamente a mesma coisa. Ele vai puxar ali alguma armítia, vai usar a mirinha e piu, 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 piu na tela. É basicamente isso. Não que isso seja ruim. Eles podem até conseguir transformar isso em algo interessante no decorrer de toda a gameplay. Mas é algo que a galera não tava esperando muito. Mas aí as coisas começaram a piorar. Pelo fato de que o jogo foi confirmado, sim, ser um jogo como serviço. Eles falaram que é um jogo que eles vão estar trazendo sempre atualizações novas, desde missões, equipamentos, e óbvio que a gente vai ter skins que devem ser o único item vendido. Então não deve ser um jogo pay to win. Mas é aquilo. É aquele mesmo a fórmula que a gente tem de jogos assim. Outra coisa é que no próprio FAQ, lá de dúvidas em relação ao jogo, eles falam que é um jogo que requer que você fique sempre online. Então, é um outro ponto. É um jogo com foco em uma experiência online. Por mais que você possa jogar sozinho e dá pra você alterar os personagens ali a qualquer momento no combate e tal, ele é um jogo focado nesse estilo de você chamar um amigo, jogar em grupos, fazer missões, né, e eu acredito que é um jogo que vai ter grind porque ele tem aquele menu Destiny onde você tem equipamentos lendários e tal. Nem sempre, né, jogos que tem equipamentos assim são jogos de farm e tal, mas jogos que são, tendem a ser como serviço, eles tem geralmente esse foco, né, que é um pós-game onde você vai ficar farmando item, montando builds extremamente fortes e tal. E aí, isso daí foi o segundo ponto que deixou a galera extremamente desanimada, né, porque a galera, pô, a galera viu ali que era uma parada que é uma sequência, né, é canon ali, é original da franquia Arkham, a galera esperava algo mais sucessor espiritual de Arkham ali. O Arkham, por exemplo, né, os Batman, você pode jogar como ele é gato, tem outros personagens até que você pode jogar e ele faz isso bem porque ele é um jogo que foca no personagem, mas você tem alguns outros personagens que você pode jogar e brincar ali, mas o foco dele é na experiência single player, é na experiência de campanha, né, de explorar o mapa, coletáveis e etc. E aí, né, essa daí a galera também ficou muito desanimada e óbvio que não tem como a gente não ficar com muito receio com esse jogo. A gente teve ótimos exemplos disso e a galera tá chamando e, assim, pra mim é totalmente plausível quem tá pensando isso porque realmente não tem como refutar isso pra mim. É um Marvel Avengers só que agora da DC, né, a Marvel fez o jogo dela desse estilo e agora é a vez da DC fazer a mesma coisa e talvez cometer até o mesmo erro. E, assim, eu acho que esse jogo pode sim flopar, pode ser um jogo que vai acontecer como está acontecendo com vários jogos como serviço. A gente já cansou de comentar aqui Marvel Avengers foi uma falha total. Está fechando servidores. Embora esse não seja um live service, né, o próprio ali Gotham Knights também não foi tão bem recebido assim. O jogo não foi muito bem aceito. A gente tem deveros jogos ali que são jogos como serviço que estão fechando as portas, estão fechando servidores. Estão dando errado. Não está funcionando a fórmula. E as empresas continuam insistindo nesse negócio. E o engraçado é que a gente olha pô, um dos jogos de super-herói ali, né? Super-herói não, mas que é desse universo que muita gente achou que seria ruim e que deu certo é justamente o jogo que era uma campanha single player que foi Guardiões da Galáxia. Que é um jogo extremamente divertidinho, muito legal. e eu duvido que se ele fosse como serviço ele teria esse sucesso que teve. Então a gente consegue ver que os jogos de super-herói que sempre estão dando certo e a gente tem o Homem-Aranha aí recente que está para sair outro são esses jogos com experiência single player. Eu não sei se a indústria já conseguiu ver que a galera não quer muito jogos de herói nesta fórmula. Eu acho que o público não aceitou muito bem. Eu não sei se é porque eles não conseguiram fazer um jogo bom deste gênero ou se é o gênero que não consegue simplesmente abraçar esse tema. É algo meio complicado. E aí a gente tem esse daí que provavelmente vai ser a mesma linha do Marvel. Talvez possa nem ser mas aquele receio já da galera aquela galera que já está um pouco batizada disso já vai piscar ali. Muita gente provavelmente já não vai hypar esse jogo. Já não vai comprar. Vai tipo falar se vier em promoção talvez compre ou nem isso. Então o jogo já perde ali. Eu vou citar novamente o Guardiões da Galáxia que foi um jogo que vendeu menos justamente porque a galera achou que eles seriam uma pegada tipo o Marvel Avengers. O Marvel Avengers manchou a reputação do Guardiões da Galáxia que é maravilhoso. Então tu imagina agora que a gente está vendo mais exemplos de jogos dando errado e o Liga da Justiça ali, né? Os quadrões fazendo a mesma coisa. É óbvio que a galera não vai conseguir criar hype dificilmente se o cara seja muito fã ou goste muito desse gênero. E aí você vê esse combate extremamente simplão que parece ser muito chato parece ser bem enjoativo depois de um tempo não um combate que agrega óbvio que vendo assim é diferente de jogar mas parece muito cara parece muito um combate bem genericão com quase o mesmo estilo de todos os personagens com uma habilidade aqui e ali diferente mas no fim o objetivo o personagem faz tudo a mesma coisa não sei cara esse jogo não me desse muito bem mas comigo já era assim bem antes do anúncio ele já não me descia muito bem desde quando eu vi que era um jogo focado em múltiplos heróis jogáveis ali eu já fico com o pé atrás e aí esse teaser aí só confirmou e confirmou pra muita gente na internet se a gente for ver os comentários que estão lá no perfil da Sony muita gente está falando que é só um jogo de voar e dar tirinho tem muitos comentários zoando um falou colocou todas as checklists ali battle pass confirma mecânica de lute e shooter confirma scorezinho de equipamento correzinho de equipamento confirma número de dano confirma builds confirma hack and slash sem sentido confirma e ele ainda falou muito bem Rockstead fazendo tudo que a comunidade gamer ama no triple A que é jogos como serviço falou óbvio que de forma irônica então assim se você for ver os comentários muita gente não gostou foi mais recepção muito mais negativa que positiva e é isso e não tem como voltar atrás o jogo foi feito dessa forma ele vai sair dessa forma e eu acredito que vai ser mais um dos jogos que vai dar errado claro que não vou torcer contra se der certo legal se for um jogo mega divertido embora eu sempre prefira jogos single player se o cara faz um jogo como serviço legal pô eu vou estar lá jogando eu vou estar lá me divertindo se for divertido tá maneiro só que o problema é que não temos um histórico ainda muito bom disso pelo menos no quesito super herói e é isso vamos ver o que vai dar pra esse jogo aí deixa aqui sua opinião sobre ele também depois de você ver e eu fico por aqui um grande beijo um abraço um beijo no popô até a próxima e tchau tchau